Aquele área lá do Jair, é uma área que está abandonada. Lá, foi o seu dirijo de malandro, encontraram uma mulher morta em 2010 lá. O delegado foi lá, foi esse dito delegado que estava lá falando hoje. Encontraram o carcaço do homem morto lá dentro da propriedade lá. Então a gente quer, cada um de nós, tirar um ódio para a gente fazer um barraco para morar, porque nós não temos carro, nós moramos de aluguel. Eu tenho sete filhos, ela tem filho, ela também tem. Então nós precisamos de um lugar para morar, gente. Nós não podemos estar de braço cruzado, vendo o lugar daquele desperdiçando. Da hora que o prefeito quer pedir volta, ele vai na nossa porta bater. Rolando até aqui, não vai para trás, não sai lá. Bora, deixa ele não cá, está viajando. É a senhora que tem... É a senhora que tem o cadastro do polos por 5, porque não tem que comprar mais na minha casa. Acho que ela tem nem 5 anos indo, se não tiver mais. Foi em 2009, não foi em 2009. Não sei nem quando foi a tarde. Não sei nem quando foi a tarde, nunca foi a tarde, porque tem 20 anos, e a pessoa só fica em volta com o outro. A população escorre, ele não olha o escorre. Com balinas escorre. Com balinas escorre. Com balinas escorre. Obrigado.